Eu não sonhar, eu morrei com vocês, eu morro Eu não quero saber, como me avançar Eu sou criança, eu conheço a verdade Eu sou porém que não tem que amar Eu sou porém que não tem que amar Bombeiro é não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde que virar Eu amo as pazes, eu morro de ti Muro uma planta de lugar Muro uma planta de lugar Muro uma planta de lugar